Música Chegou o momento da gente falar de economia, o Delta sempre tem economia pra família Piracicabana, né? Então vamos começar falando das ofertas que vão até domingo, olha, você corre em toda a rede Delta e aproveita, viu, Neto? Já tá na mão ali o arroz prato fino pra preparar esse almoço do final de semana, olha que delícia, almoço pra mamãe, hein? Vamos fazer um arrozinho bem gostoso pra ela, arroz prato fino, tipo 1, pacote 5kg, apenas R$ 12,99 em toda a rede Delta, esse é válido até domingo, viu, gente? Agora tem promoção de óleo também, viu, gente? Olha, óleo Concórdia, tá com preço incrível, esse você tem que correr pra buscar já o estoque lá da sua casa, viu? Olha, óleo Concórdia, aí o pet de 900ml tá saindo R$ 2,99 apenas, R$ 2,99 o óleo Concórdia, mas também tem feijãozinho gostoso, né? Bem quentinho agora no final de semana, olha, feijão broto legal, pacote de 1kg apenas R$ 5,99 em toda a rede Delta até domingo. Tem promoção de homo também, viu, gente? Olha, essa mão em pó, homo, viu, detergente em pó pra você lavar sua roupa aí, deixar toda cheirosa. Olha, tá saindo pacote de 1kg, R$ 6,99 em toda a rede Delta de supermercados, você encontra aí o homo, viu? Também tem promoção aí de fraldas, viu, mamães? Olha aí, os bebês podem se preparar porque vai levar fralda aí pra todo mundo. Olha, tá saindo R$ 18,99 apenas o pacote, fralda descartável, o pacotão, viu, gente, do Pampers. E também tem promoção de Coca-Cola, olha que delícia, Coca-Cola 3 litros, o pet enorme aí pra você, tá saindo R$ 5,99 apenas em toda a rede Delta. Essas ofertas são válidas até domingo, olha aqui, oferta impreendível para o dia delas. Você encontra aqui, 8 de maio, dia das mães, tem a homenagem aqui pra mamãe, viu? Pra todas as mamães de Piracicada e região, são as ofertas do Delta. Três lojas aqui em Piracicaba, Facinho, a primeira na Avenida Monsenhor, depois você tem a loja 2, na Lourenço Filho 43, no CECAP. E você tem a loja 3 também, que fica aqui pertinho da gente, aqui atrás, viu, do ladinho na Vila Monteiro, as três lojas do Delta. Você vai encontrar essas ofertas até domingo. Supermercado Delta, esse é Piracicabano, as ofertas estão no Delta.